Olá, o programa Agricultura Alto Vale começa agora e nesta edição nós preparamos para você Rota do Enxai Mel em Pomerode é incluída em Top 100 Global Direto de Trombudo Central vamos mostrar o cultivo do tomate grape que tem feito sucesso no mercado Setembro registra alta nos preços pagos aos produtores catarinenses de grãos Vamos te falar sobre a cebola precoce, a colheita já começou aqui na Estação Experimental em Ituporanga Se aproxegue no sofá e vem comigo porque o programa Agricultura Alto Vale está só começando Olá, que bom encontrar você aqui na tela da TV, você que acompanha o programa Agricultura Alto Vale também pelas nossas redes sociais Muito obrigado pelo carinho de sua audiência E Blumenau deu início a mais uma Oktoberfest e os tradicionais desfiles de tradição germânica São marcados neste ano por homenagens ao bicentenário da imigração alemã O Luftschiff Gruppe é um dos estriantes na maior festa alemã das Américas neste ano O grupo desfilou pela rua 15 de novembro em um veículo em forma de dirigível Uma referência ao equipamento alemão LZ Graf 127 que cruzou os céus de Blumenau há 90 anos Os trajes homenageiam as tradições da Baviera Nós usamos como referência um equipamento que passou aqui por Blumenau em 1934 Sobrevoando os céus de Blumenau E essa é a história que a gente quer contar O grupo é maravilhoso, o carro tem 10 metros de comprimento, 3,80 de altura Somos em 60 integrantes, famílias, mulheres, crianças E viemos trazendo muita alegria para os desfiles da Oktoberfest Mais de 100 grupos e carros alegóricos percorreram o centro de Blumenau No primeiro desfile da 39ª Oktoberfest Os 200 anos da imigração alemã foram homenageados no desfile Assim como a contribuição cultural e econômica dos imigrantes Cerca de 18 mil pessoas acompanharam esse momento Estou conhecendo Santa Catarina nessa festa maravilhosa Trazida pelo meu sobrinho que há 10 anos participa Que me surpreenda, né? Está assim, inexplicável o sentimento que a gente está tendo aqui Maravilhoso mesmo, diferente de tudo que eu já vi até hoje Já vi várias vezes, mas é que o desfile realmente é sensacional Eu já morei aqui e agora eu venho esporadicamente quando tem o desfile Então assim, é uma coisa que não tem muita explicação É só quem está mesmo para sentir, arrepia, é emocionante Adoro a cultura alemã É a minha primeira vez aqui, a expectativa é a melhor possível A cidade linda, estão de parabéns Blumenau é uma cidade maravilhosa A gente tem uma expectativa muito grande E com certeza vou voltar mais vezes Além do centro de Blumenau O desfile é uma tradição no distrito da Vila Itopava desde 2018 Com mais de 40 atrações O segundo desfile da festa aconteceu no dia 13 Reunindo grupos folclóricos e tradicionais Que encantaram o público A 39 Oktoberfest de Blumenau ocorre de 9 a 27 de outubro A descentralização do desfile é comemorada pelo público E pelos membros dos grupos que desfilam Eu acredito que tem muitas pessoas aqui da região Que nem tem oportunidade de chegar no centro Até mesmo questão de trânsito E trazer o desfile aqui para a região Ele tem uma outra vibe Ele é diferente do desfile lá do centro Então vale muito a pena É tudo coisa alemão, né? Eu adoro Samba alemão A Vila para mim é tudo, né? Porque eu nasci aqui, né? Então a Vila Itopava para mim é tudo, né? Amo a Vila Itopava, né? Amo esse povo, né? E a Rota do Enchaimel em Pomerode Ganhou reconhecimento no exterior Como iniciativa de turismo sustentável O destino foi incluído em uma lista internacional E concorre agora em uma premiação No maior evento de turismo do mundo 14 destinos brasileiros Entraram para a lista do concurso Top 100 Good Practice Stories Que reconhece iniciativas de turismo responsável no mundo A Rota do Enchaimel em Pomerode É um dos destinos reconhecidos nessa lista internacional Que está na décima edição E é promovida pela entidade holandesa Green Destinations Voltada a reconhecer práticas inovadoras Que valorizam sustentabilidade e desenvolvimento turístico Criada por empreendedores em 2021 Para alavancar o turismo no bairro Textualto em Pomerode A Rota do Enchaimel é um circuito de 16 quilômetros Que passa por 50 casas construídas nessa técnica Trazida pelos imigrantes alemães no século XIX A associação reúne 34 empresas e negócios familiares Que atuam em diversos setores Como gastronomia, hospedagem, produtos coloniais, entre outros A Rota se destacou pela organização de artesãos e familiares de agricultores Na criação do destino turístico Ao mesmo tempo em que mantém os cerca de 3 mil moradores da região Preservando a agricultura familiar e a herança cultural dos antepassados Nos últimos três anos, o número de visitantes por ano Saltou de 30 para 200 mil com o trabalho desenvolvido Para o reconhecimento internacional Os critérios de seleção consideraram elementos como Qualidade histórica, aplicabilidade, nível de inovação e de sustentabilidade Além de Pomerode, outras cinco localidades catarinenses Aparecem na lista Bombinhas, Bom Jardim da Serra, Itá, Penha e Treze Tilhas Os destinos selecionados estão elegíveis agora Para o Green Destinations Stories Awards Prêmio que ocorre em Berlim no ano que vem Durante o maior evento de turismo do mundo A Rota do Enchaimel também é o único destino brasileiro Na lista organizada pela ONU De melhores vilas turísticas do mundo E a Secretaria Executiva de Estado da Aquicultura e Pesca Com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina A FAPESC abriu um edital voltado para o desenvolvimento De estudos de sistemas de engorda de peixes marinhos Aqui em Santa Catarina O governo de Santa Catarina Com a criação da Secretaria de Aquicultura e Pesca Praticamente inexiste no litoral de Santa Catarina e litoral brasileiro E Santa Catarina mais uma vez Sai na frente com esses grandes investimentos Como foi feito também no programa Biopesca SC Também junto com a FAPESC Que já está em desenvolvimento Onde a gente estuda as principais espécies Da pesca do litoral catarinense Como a utainha, anchova, corvina Trazendo dados Para não trabalhar no machismo Como era feito antes Da criação da Secretaria de Aquicultura e Pesca Pelo nosso governador Jorginho Melo E cerca de 600 jovens De todas as regiões do Estado Se reuniram para compartilhar conhecimento E experiências No encontro do Jovem Rural e do Mar Que aconteceu em Palhoça O evento teve presença do governador de Santa Catarina Jorginho Melo Que fez questão de enfatizar a parceria do Estado Para ajudar esses jovens a permanecerem em suas propriedades O que nós queremos manter O formato Que hoje Santa Catarina tem No interior E na nossa costa Mantendo o pequeno pescador Fazendo com que ele possa se desenvolver Possa ganhar mais dinheiro Possa ter mais lucro E na agricultura Que a gente possa manter a sucessão familiar O jovem não saia do interior Para vir para a cidade Para trabalhar muitas vezes no emprego Que qualquer um pode fazer Lá ele é muito importante Outra importante parceria Para que os jovens rurais e do mar Possam se manter na produção É com a Epagre A Epagre trabalha com jovens Em cursos Nos centros de treinamento Desde 2012 Esse encontro é a quarta edição Porque é uma oportunidade de fazer uma integração Uma confraternização entre jovens do estado todo Nós temos um estado muito diversificado Com diversas regiões E essa é uma oportunidade De um jovem lá do oeste Estar conhecendo o litoral O jovem do litoral Está conhecendo experiências do oeste Então é uma oportunidade De eles estarem mostrando o seu trabalho Conhecendo um pouquinho mais De um assunto Que a palestra principal é sobre mídias sociais De conhecer um assunto Que hoje possibilita o jovem estar conectado Não ser mais diferenciado Porque está no campo Ou está na cidade Ele tem o uso de tecnologias Também na atividade dele Do campo e da pesca E também aproximar muito o campo da cidade Nós temos um estado Onde a pequena propriedade A agricultura familiar É o carro-chefe do agronegócio São aproximadamente 180 mil Estabelecimentos agropecuários Dirigidos pelo estado Nosso estado é o sexto maior produtor De alimentos do Brasil Mesmo sendo um estado pequeno Em área Temos dificuldades com topografia Com tamanho e propriedade E esse momento aqui Ele traz para nós a possibilidade De trazer o jovem como protagonista Nós pensamos para a agricultura Nos próximos anos E essa agricultura passa necessariamente Para uma sucessão familiar Para os jovens que estiveram no evento Essa oportunidade foi muito bem-vinda Eles puderam aprender bastante coisa importante Para assim como querem Poderem seguir os passos da família Da melhor forma A gente já herdou o amor Do pai e da mãe Porque eles são agricultores Eles criaram a gente na agricultura E hoje a gente é fruticultor Sabe? Então a gente já está treinando As novas gerações Porque hoje não é não ter opção E ficar no sítio Hoje é um meio de vida Um meio de vida financeiramente Muito viável E se o interior não planta A cidade não janta E o boletim agropecuário de outubro Mostra que os preços pagos Aos produtores catarinenses De feijão, trigo e soja Tiveram alta em setembro No mês de setembro Os preços recebidos pelos produtores Catarinenses de feijão carioca Tiveram uma variação mensal positiva De 11,30% Já para o feijão preto O preço médio recebido pelos produtores Cresceu 25% Até o fim do mês Cerca de 17% da área Destinada ao cultivo de feijão Já havia sido plantada No último mês Os preços médios recebidos Pelos produtores catarinenses de trigo Começaram a reagir A variação mensal Teve uma alta de mais de 4% Na variação anual Em termos reais Foi registrada uma alta de 17% Em setembro As cotações da soja No mercado catarinense Apresentaram reação De 2,6% Em relação ao mês anterior Estima-se um aumento De 1,78% Da área plantada Alcançando 768 mil hectares Nesta primeira safra A expectativa é um incremento De 10% Na produtividade média O milho O preço médio mensal Pago ao produtor Em Santa Catarina Indica a continuidade Da recuperação Que poderá ser mais significativa Até o fim do ano No final de setembro As cotações ultrapassaram R$ 60 A saca Em algumas praças do estado Para essa safra de milho A redução na área plantada Deverá chegar A 10% Até o último levantamento A produtividade média Esperada Entretanto Deve crescer Em torno de 24% Com um volume colhido De aproximadamente 2,3 milhões De toneladas de milho No arroz O grão Apresenta preços estáveis Porém Em patamar Acima do ano anterior A expectativa De preços menores Na safra Devido a recuperação Da área plantada No Rio Grande do Sul E em Santa Catarina E o aumento Da oferta interna Do grão No comércio exterior As exportações Caíram 71% Entre janeiro E setembro De 2024 Em comparação Com o mesmo período Do ano passado As importações Por outro lado Subiram 51% A safra deve ter aumento De produtividade E produção estimada De 1,27 milhão De toneladas A safra catarinense De cebola Foi toda implantada A condição da lavoura É boa Em 91% Da área No mês de setembro E início de outubro As cotações Dessa hortaliça Tiveram fortes reduções Provocadas Pela maior oferta interna O preço médio Pago ao produtor catarinense Foi de R$ 60 A saca De 20 quilos Aumento De 67% Em relação Ao mês de setembro No mercado Atacadista No mês de setembro A cebola classe 3 Foi comercializada A 84 saco De 20 quilos Redução de 15% Em relação Ao preço médio De agosto Outubro Se iniciou Com nova redução De preços No atacado Passando para R$ 76,50 Por saca De 20 quilos Redução de 9% Em relação Ao preço médio De setembro E com o crescimento expressivo Da área plantada Os agricultores catarinenses Dão início A mais uma colheita Da cebola Em Ituporanga O ciclo das superprecoces É alvo de um estudo Da IPAGRE Que pode aumentar A janela de oferta Da hortaliça Aqui no lajeado Águas Negras Em Ituporanga O trabalho de colheita Da cebola De ciclo superprecoce Começou no início De outubro Antes de outras propriedades Na região As cebolas Que produzem mais cedo São atualmente As mais cultivadas Em Santa Catarina E devido a pesquisas Desenvolvidas no estado Elas levam As características De antecessoras Que dominaram O mercado antigamente Como a crioula Alto Vale Por exemplo Foi por muito tempo A cultivar mais plantada Só que com o passar dos anos Começaram a Ela tinha a colheita dela Em dezembro Problemas de excesso De calor Excesso de chuva Então isso Provocava O aumento De podridão Então o agricultor Ele armazenava Essa cebola No galpão Quando ele ia lá Tirar ela Para comercialização Bastante já estava Apodrecida E perdia muito E também o problema Do tripes Que é uma praga Que é a principal praga Da cultura da cebola E ele se desenvolve Muito nessa época Mais quente Então A EPAGRE Acabou desenvolvendo Outras cultivares A bola precoce Que já tinha sido lançada Mas não era tão plantada Mas a partir dos anos 90 Os agricultores Começaram a plantar ela Então Já tinha esse escape Dessas condições E a bola precoce Acabou se tornando Depois a cultivar Mais plantada No estado Nessa área A EPAGRE Vem desenvolvendo Um experimento Com a poranga Superprecoce Colhida geralmente Na primeira quinzena De outubro Além de escapar Dessas condições Climáticas adversas Também dependendo Da condição Do ano do mercado O agricultor Já tem uma cebola Já no cedo Para poder comercializar Isso é claro Se o preço Estiver favorável E ainda assim Ela tem uma condição De um certo armazenamento Até novembro Dezembro Ela pode ser comercializada ainda A colheita Tem início Com o crescimento expressivo Da área plantada Em Santa Catarina Em municípios Como Ituporanga E Alfredo Wagner O aumento Pode chegar a 10% Em comparação Com a safra anterior A expectativa Em termos de produção Bastante positiva Nós temos uma área Um pouco maior Este ano Aqui em Santa Catarina Estimativo em torno De 5 a 6% Área maior Outros estados Do sul Como o Paraná Também E isso claro Cria por outro lado Uma dificuldade Principalmente agora No início Com relação a preços Em função De que Cebola é um produto Que as pessoas Não comem mais Quando tem uma oferta Mais alta Sendo um tempero O consumo Se mantém Relativamente estável Hoje Cerca de 85% Da cebola Produzida em Santa Catarina É armazenada Para que possa ser Comercializada Mais tarde Isso garante Ao produtor Que ele possa Comercializar Essa hortaliça Quando o preço Estiver melhor A partir de novembro Começamos a colher Cebolas Que tem uma possibilidade Boa de armazenar A região O estado de Santa Catarina Tem uma estrutura Boa de armazenagem Principalmente Nas propriedades E eu acho que Se a gente utilizar isso Nós temos perspectiva De obter bons preços No próximo ano Basicamente em função Do escalonamento Da mão de obra Para o plantio Colheita Que a gente está Com sérios problemas Aqui na região De falta de mão de obra Então o agricultor Ele consegue colher A partir de outubro Novembro Dezembro Em regiões mais altas Então tem esse escalonamento Da mão de obra E com a possibilidade De armazenamento Para ele poder vender Lá na frente Março Abril Com a pesquisa Na área de superprecoces A ideia é aumentar A cada ano A janela de oferta Da cebola Tanto para o mercado interno Quanto para a distribuição Em todo o país O melhoramento Ele tem que Prevendo o que pode acontecer Então Talvez seja Também um nicho De mercado Porque as cebolas precoces Elas tem um volume limitado Geralmente Nosso agricultor Aqui ele produz Cultivares de ciclo Do ciclo da bola precoce Vale sul Que pode ser armazenado Por mais tempo Nas regiões Mais quentes De fundo de vale Como a gente diz Ou mesmo até no litoral Tem a possibilidade De cultivar esses materiais E já a partir de outubro Disponibilizar no mercado Ainda que seja um mercado Relativamente pequeno E mais focado Aqui no próprio estado Mas são possibilidades Que a gente tem Para os produtores Se nós formos olhar No planalto catarinense Nós vamos ter Cebola sendo colhida No começo de janeiro Então isso abre um espaço Muito grande Para o estado de Santa Catarina Que já é o maior produtor De cebola do Brasil De ter uma janela De oferta Muito mais ampla E considerando aquilo Que a gente já conversou Que é a questão Da possibilidade de armazenar Então nós temos A possibilidade talvez De ficar de outubro Até junho, julho No mercado Oferecendo um produto De qualidade Para o Brasil E uma família De trombudo central Que se destaca Pelo cultivo de frutas Apostou em uma variedade De tomate Que não é muito comum Por aqui O grape O negócio Deu certo E o tomatinho Caiu no gosto Do consumidor É na localidade De pouso da Caixa Em trombudo central Que a família Dalk Mantém a produção Em estufa Do tomate grape Ou tomate uva Assim chamado Por conta do tamanho E do formato Tem do vermelho E do amarelo O vermelho É o mais comum E tem sido muito procurado O pessoal tem procurado Bastante para Para uso em coquetéis Fazer aquela mesa bonita Para decoração Em eventos Fazer ele confitado Ele no azeite Usado no forno Para o pessoal Usar com aperitivo No fim de semana E a criançada Tem bastante gente Que procura ele Para oferecer Para a criança Porque como ele é Um tomatinho Mais docinho A procura é grande Nesse sentido O sabor muda bastante O amarelo Ele é um pouquinho Mais adocicado Que o vermelho E ele produz Um pouquinho menos Em vista do vermelho São quase 500 pés Que eles cultivam Aqui em sistema De fertirrigação Onde a planta Recebe os nutrientes Com a água A safra do tomate grape Se estende por quase Todo ano Exceto por algumas semanas No período Do vazio sanitário No verão Quando todas as plantas São removidas Para dar lugar A novas mudas E um dos segredos Da boa produtividade É o manejo Cada planta É conduzida Através de fitilho Preso a um carretel Toda semana É preciso Afrouxar a fita Para que a planta Fique numa altura padrão Aqui dentro da estufa Ele vegeta mais Ele chega O crescimento dele É muito rápido Então ele chegando Em cima Naquele fio Daí nós temos Que soltar ele No carretelo Ali baixar o pé De novo Para ir arrumando E tirando as folhas Velhas por baixo E os cachos Que já produziram Fazer a limpeza A gente faz a colheita Duas vezes na semana E a parte De condução Dos pés Daí uma vez por semana Também Tem que fazer semanal Senão acaba Ele acaba crescendo demais E a parte nutricional Da planta Não chega até a ponta dele Se deixar ele crescer demais Ele acaba virando Ele precisa estar sempre Retinho Bem conduzido O controle de pragas E doenças É o maior desafio O que mais incomoda Aqui é a traça Quando entra É um problema Bem grave E a mosca branca Que nós até agora Tivemos problema Algumas vezes aqui dentro E as doenças fúngicas Que são normais A família cultiva o tomate grape Há uns sete anos E viu a produtividade saltar Depois de receber orientações De um agrônomo Em 2022 Eles chegaram a colher 1,270 gramas por pé Durante todo o ciclo produtivo Já em 2023 A produção pulou para 3,670 gramas Por planta O quilo do tomate grape É vendido a 20 reais Aqui na propriedade A gente tem A gente atende Quando tem disponível Daí na feira De trombuto central A gente tem ali também Em colocação E em mercados De pouso redondo A família Dauk É uma referência Quando se fala Em diversificação Na propriedade Além do tomate Eles também cultivam aqui Morango Amora Maracujá Mirtilo Melancia E ainda vão começar Com o cultivo de flores A dona Marlise Apaixonada por flores Foi atrás de conhecimento Fez curso no Cetrag E deve cultivar Tanto aquelas flores de corte Quanto algumas de vaso Plantar flores É um sonho Desde criança Eu adoro flores Daí flores de corte Seria o vladeulo O ornitogalo A estatiste E de vaso Seria mais a violeta Alguma coisa de orquídea E talvez uns verdes Juntos Estar no meio das flores É sempre bom E assim a família Segue trabalhando unida Com culturas diversificadas Quando uma não produz tanto A outra compensa O que não falta por aqui É trabalho Eles são um exemplo Na verdade De empreendedores Eles adquiriram o terreno Através do antigo banco da terra E através do trabalho Da boa vontade E da visão De que no futuro Poderiam sim melhorar As condições econômicas Da família Eles foram Assim tentando Diversas atividades Trabalharam com pecuária de leite E agora decidiram então Vir para a área Da olericultura E da fruticultura Para trabalhar Um outro fator importante A família trabalha junto A mão de obra é familiar Os filhos estão na propriedade Estão voltando para ajudar E vão se integrando E eles já tem assim Dentro da propriedade A divisão de funções Não pode pensar só em produzir A gente tem que ter o olhar Que é preciso sim Ter uma gestão bem Eficiente Para que também o lucro Fique dentro da propriedade Vocês estão engajadas aqui Porque tem bastante coisa Tem bastante serviço Na Juliana Pretendem dar sequência Ao trabalho dos pais Com certeza Serviço é o que não falta Aqui Tem bastante O programa Agricultura Alto Vale Fica por aqui A gente lembra que Todas as reportagens Estão disponíveis Em nossas redes sociais Dá para curtir Comentar e compartilhar A gente se encontra Na próxima semana Um grande abraço a você E cuide-se bem A gente se encontra A gente se encontra